No quadro Quintas Negras de hoje, o assunto é literatura. Arias Valber Oliveira fala sobre o livro Rebeliões da Senzala. Olá, e no quadro Quintas Negras de hoje, a dica é a do livro Rebeliões da Senzala. Quilombos, Insurreições, Guerrilhas, do Clóvis Moura. Clóvis de Stegg Assis Moura nasceu em 1925, no interior do Piauí, e se tornou um dos principais intérpretes da sociedade brasileira, do processo de formação e também da escravidão no Brasil. Clóvis Moura, como ficou conhecido, se tornou também um dos grandes intelectuais brasileiros. A sua formação não é vinculada a nenhuma instituição acadêmica. Clóvis Moura não foi professor de nenhuma universidade, mas se tornou um grande intelectual. Jornalista, sociólogo, militante comunista, militante antirracista, produziu uma vasta obra intelectual e de grande valor. E neste livro, que foi publicado inicialmente em 1959, Clóvis Moura vai propor um acerto de contas com a ideologia da democracia racial freiriana, que se encontrava muito forte no Brasil e também de conhecimento internacional. Essa tese da ideologia da democracia racial coloca que o Brasil é um país mestiço. Nós somos formados por uma mistura de raças e de povos. Portanto, no Brasil não existe o problema do racismo como existe em outros países. O exemplo mais citado são os Estados Unidos. Então, Clóvis Moura, em 1959, vai mostrar o contrário. Que a história da escravidão no Brasil foi uma história de antagonismo entre duas grandes classes. A classe senhorial e a classe dos escravizados. E nesse antagonismo existiram várias ressurreições, várias revoltas, várias lutas desses escravizados. E o Clóvis Moura chama a atenção para a importância dos quilombos. Ou seja, para esse pensador, o quilombo não é apenas uma sociedade à parte da sociedade escravocrata brasileira. Ao contrário, o quilombo é uma experiência de contestação ao contrato da escravidão. Ou seja, dito de outra maneira, para Clóvis Moura, a história da escravidão brasileira, a história da formação brasileira, foi marcada pelo processo de opressão contra os escravizados. Mas, ao mesmo tempo que essa história é uma história de resistência, de luta, de revolta, sobretudo dos escravizados, lutas por melhoria de vida e lutas que fizeram com que esse sistema social, esse terrível sistema social chegasse ao fim. Clóvis Moura foi um dos grandes militantes de combate ao racismo, militante social, que merece ser lido e relido. Clóvis Moura, presente. Clóvis Moura, presente.